Olha aí, galera! Eu sou o professor Juan Gilson Mendes e trabalho com a lei orgânica do Distrito Federal. Pessoal, a lei orgânica, como todos sabem, em Brasília, todo e qualquer concurso da administração direta ou indireta é cobrada a lei orgânica, tá? Então, seja fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, órgãos, secretarias, tribunais, em Brasília é cobrada a lei orgânica do Distrito Federal. Então, o nosso estudo é voltado para te passar dicas, macetes, para você. Ao chegar no dia da prova, você lembrava e gabarita o concurso, tá? Então, eu dividi, né? São cerca de 20 encontros. O primeiro deles fala o quê? Artigo de 1 ao 1º, do 1º ao 3º, tá? Do título número 1. O primeiro título da nossa lei orgânica vai até o artigo 5º. Lembrando também que a lei orgânica do Distrito Federal, ela foi promulgada em 93, 5 anos após a promulgação da Constituição e da República Federativa do Brasil, tá? E a lei orgânica, ela tem 365 artigos, né? Ao contrário da Constituição Federal, que tem 250, a lei orgânica é dividida em 8 títulos, tá? E, começando agora no estudo, para você começar a gostar dessa matéria, fala assim, Artigo 1º, o DF, no pleno exercício de sua autonomia FAP, observado os princípios constitucionais, rege-se-á, honesta lei orgânica. Aí eu coloquei uma sigla aqui, autonomia FAP. Não na mesma ordem que aparece no primeiro regime, é o quê? Autonomia financeira, administrativa e política. Autonomia financeira, administrativa e política. FAP. Que nem já dizia o professor Brother Melo aí, brasileiro. Então, pessoal, o parágrafo único fala aqui, que todo poder é exercido pelo povo, de maneira direta e indireta, entendeu? Nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Manilson, como é que o povo exerce o poder de maneira direta? A Norte 5, vamos chegar no próximo encontro, fala que o povo pode exercer o poder de maneira direta, através do premissíduo, através do referendo e através da iniciativa popular. Hoje, irmão, isso é muito fácil. Vai explicar para nós isso aí na próxima aula. Vou, fique tranquilo. Então, o povo pode exercer o poder de maneira direta ou de maneira indireta. Indireta é quando você vai a cada eleição que acontece, em outubro, e lá você elege, em Brasília, o deputado, o senador e o governador do Distrito Federal. Então, isso aí existe o poder de maneira indireta. Manilson, vamos lá, Luizinho. Prossega, quero sugar tudo isso aí para eu arrebentar no concurso. Então, o arquivo segundo fala o termo disso, porque o DF integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil, e tem como valores fundamentais. Só para você lembrar que esses valores fundamentais, eles correspondem o quê? Aos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no primeiro artigo da Constituição Federal. Aqui está no segundo. E a diferença qual é? É que lá na Constituição Federal fala em sósidivatur, ou seja, soberania. Começa com soberania. Aqui não, é ásidivatur. O que é isso, Luizinho? É a preservação da sua autonomia como unidade da federação, plena cidadania, divindade da pessoa humana, valores sociais, alívio iniciativo e do trabalho, e pluralismo político. Bom, Luizinho, dá para te explicar um pouquinho cada um desse negócio? Tá. Nós sabemos que o DF possui autonomia FAP, financeira, administrativa e política. Então, ele é que administra, sem interferência com ninguém, ele é que administra suas finanças, ele é que elege os seus representantes, sem intervenção federal. Então, isso aí é o quê? É no que se refere à sua autonomia. Uma palavra-chave que você não pode esquecer é que os Estados que compõem a federação e o Distrito Federal não possuem direito de secessão. Ou seja, um Estado no Brasil não pode falar assim, agora eu vou ser um outro país. Então, esse direito não compete ao Estado nenhum, porque meu Estado tem soberania, o Estado tem autonomia. Cidadania é o conjunto de direitos e obrigações de cada cidadão, de cada pessoa, de cada um do povo. Não é apenas o direito de votar e ser votado, mas sim todo esse conjunto de direitos e obrigações. Dignidade da pessoa humana. Isso aqui, pessoal, é o princípio norte do ordenamento jurídico, é a dignidade da pessoa humana. Todos nós dignos de uma vida. Todos nós dignos de vida, de saúde, de educação e tudo mais. Valores sociais da minha iniciativa do trabalho quer dizer que você tem uma preparativa de dizer, ah, eu quero ser servidor público, eu quero ser empregado por uma empresa. Então, você tem que definir o que quer fazer. Você tem esse livre-arbítrio. Pluralismo político. Então, o Brasil não possui um partido único, como já aconteceu na ditadura militar. Então, o Brasil possui o quê? Pluralismo político. Então, atendido os requisitos da Constituição Federal, uma pessoa poderá fundar um partido político e, de acordo com o número de eleitores, poderá até ter representantes do Congresso Nacional. Não vamos ter ater muito a esse debate. Então, é só para você ter uma ideia, porque valores fundamentais, que é o nosso artigo segundo, é a auxíde-vampão. A auxíde-vampão. Mas, nisso, o parágrafo fungiu no segundo artigo ali. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão. Pessoal, aí eu vou ter aqui três palavrinhas, porque eu não quero dizer outra coisa. Se é sim, se é truque e doque. Se é sim, se é truque e doque. Nisso, são siglas de que ele se refere aqui. As espécies de discriminação que são vedadas na nossa vida orgânica, que é proibido. Então, olha só. Ninguém será discriminado em razão de sexo, etnia, raça ou idade massiva. Ninguém será discriminado por características genéticas, por estado civil, se para a ideia rural ou urbana, ou convenções políticas e filosóficas. Ninguém será discriminado por possuir eficiência física, imunológica, mental ou sensorial. Ninguém será discriminado por ter escolhido morar com uma pessoa do mesmo sexo, que é a orientação sexual. Ninguém será discriminado por ter cumprido pena. Então, sabe que isso aí é muito que é chamar esses concursos que a gente faz porque o exame da vida é a preguiça da pessoa. O caso recente de Brasília foi o caso que se tornou conhecido nacionalmente, que foi a queima, o assassinato do índio Galdino por um grupo de jovens na década passada e que um deles agora fez o concurso da Sagrada Eira de Segurança, passou, mas havia sido impedido no exame pessoal da Brasília, por ter cometido esse participado, esse crime. aí o Tribunal de Justiça concedeu alignar mandando a pessoa tomar o passe. Ok, pessoal? Porque não existe lá pena perpétua, já cumpriu a pena. Então, não será discriminado segundo a nossa lei orgânica. Ok, galera? Vamos lá! Então, o artigo terceiro fala sobre objetivos prioritários. Conhece? Esse artigo terceiro corresponde ao mesmo artigo terceiro da Constituição Federal. Conhece o que é que fala nesse artigo terceiro da Constituição da República? Pessoal, lá só cita o quê? Elenca quatro objetivos fundamentais. Aqui, objetivos prioritários. Por isso, quais são os objetivos fundamentais? Ou, pelo menos, quais são as palavras que me começam? Lá na Constituição Federal fala o seguinte, construir, garantir, radicular e promover. Construir, garantir, radicular e promover. Isso é na Constituição Federal. A sigla que eu coloquei foi essa, CONCREBRO. Já aqui, no artigo terceiro da nossa lei orgânica, não fala somente de quatro, fala de doze. Ah, não, isso. Então, agora, pegue. Pessoal, eu já pensei, o time, peço que você faça uma leitura, meticulosa, pontual, repetidas vezes, sobre esse artigo terceiro da nossa lei orgânica do Distrito Federal. Neste momento, eu vou te passar alguns detalhes sobre esses doze incisos, tá bom? Para você chegar no concurso lá, que é a validade. Tranquilo? Então, lá. Primeiro, o que que acontece? Qual é o nosso primeiro objetivo? Então, eu ele entrei os doze, não na mesma ordem que aparece na nossa lei orgânica. Então, o primeiro objetivo do Estado, qual é? Preservar, entendeu? Os interesses gerais e explorativos. Valorizar a cultura local contribuindo para, de modo a contribuir para a cultura brasileira. terceiro, garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, existiu, mas, segunda guerra mundial, né? Em 1945, quando até mudou, e logo em seguida foi criado pelos Estados Unidos, lá na Alemanha, o tribunal chamado Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg deu um destrecho aos carrascos nazistas, aos responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida foi lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Então, o Brasil ele segue essa declaração, esses direitos humanos. Ok? Então, é que no Brasil é proibido a pena de morte, exceto no caso de guerra declarada. Tá bom? Ok, pessoal? Então, tá. Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovar a insuficiência de recursos é um dos nossos objetivos preutados do DF. Asegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa do que couber relativos ao controle de legalidade, legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Pessoal, nós sabemos que os serviços públicos precisam obedecer a 3E eficiência, eficácia e efetividade. Então, a eficácia é o resultado desse serviço que sempre o povo almeja. Então, isso aqui é um dos nossos objetivos prioritários, garantir essa eficácia. Um próximo objetivo, promover o bem de todos, promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. obedecido à lei que é o ECA, Estatuto da Criança do Oralocente. Um dos objetivos prioritários é dar prioridade às demandas. Em quais áreas? Saúde, segurança, saneamento básico, trabalho, transporte, mazeio, educação, moradia e assistência social, galera. Então, aqui é 3S, 2T, 1 e um lema. 3S, 2T e um lema. Para você acabar em trás esse concurso, vamos acompanhando aqui com o professor Ronilson, lei orgânica para você detonar os concurso de professor temporário e secretaria de saúde do Distrito Federal. Prosseguindo, nós temos como um próximo objetivo prioritário proporcionar aos habitantes condição de vidas compatíveis com os direitos humanos, justiça social e bem comum. O próximo objetivo é o quê? Preservar a sua identidade até quando as exigências do desenvolvimento, a preservação de sua memória, tradição e as suas peculiaridades. Sabemos que em Brasília é tombada pelo Quatro Manjos toda. Asegurar e proteger a vida e a identidade física e psicológica das vítimas e testemunhas de inflação penal. É um dos nossos objetivos prioritários de pessoas que, quando eu falo de vítimas, também inclui a família da vítima. Prosseguindo aqui, Zé Látero, Conjunto Urbanístico de Brasília, inscrito pelo número 532 do livro do tom do histórico. Pessoal, lei orgânica sem segredo e com dicas é com o professor Bonilson. Bonilson, o que eu faço? Eu quero acabar e votar os próximos concursos. Quero fazer um curso com uma orgânica contínua. Então, onde você vai fazer? Ligue no 3422142. Inscreva-se também de maneira, quer dizer, inscreva-se gratuitamente no meu canal e você terá acesso a todos os meus vídeos. É só votar lá, Rony News, ou nem antes de você terá centenas de vídeos que eu gravei para você gabaretar os concursos. Muito obrigado! Obrigado!